Depois de 230 degraus, o poço estava negro como breu, mas ele conseguia sentir o ar quente que saía do túnel à sua esquerda, como se fosse o hálito de alguma grande fera. Apalpou-o desajeitadamente com um pé e saiu com cuidado da escada. O túnel ainda era mais apertado do que o poço. Qualquer homem de estatura normal teria sido obrigado a engatinhar, mas Tyron era suficientemente baixo para caminhar direito. Finalmente, um lugar feito para anões. Suas botas raspavam suavemente contra a pedra. Caminhou lentamente, contando os passos, apalpando as paredes em busca de descontinuidades. Depois de um tempo, começou a ouvir vozes abafadas e indistintas a princípio, mas depois mais claras. Escutou com mais atenção. Dois dos guardas do pai estavam trocando gracejos a respeito da puta do duende, dizendo como seria bom fodê-la e como ela devia ansiar por um pau, como deve ser, em vez da coisinha atrofiada do anão. — Ah, o mais provável é que seja a torta, disse Lung. Isso levou-os a uma discussão sobre o modo como Tyron morreria na manhã seguinte. — Ah, ele vai chorar como uma mulher e suplicar misericórdia. Vai ver, insistia Lung. Lester achava que enfrentaria o machado com a coragem de um leão, sendo um Lannister como era, e estava disposto a apostar nisso as botas novas. — Ah, estou cagando nas suas botas, disse Lung. — Sabe que nunca vão servir aqui nestes meus pés. Olha, se eu ganhar, pode limpar a porcaria da minha cota de malha durante uma quinzena. Ao longo de um a dois metros, Tyron conseguiu ouvir cada palavra do regateio entre os dois. Mas quando prosseguiu, as vozes desvaneceram-se rapidamente. — Pouco admira que Vares não quisesse que eu subisse a maldita escada, pensou Tyron, sorrindo no escuro. — Passarinhos! Horas! Chegou à terceira porta e tateou em volta durante bastante tempo, até que seus dedos roçaram num pequeno gancho de ferro instalado entre duas pedras. Quando o puxou para baixo, ouviu-se um ruído surdo e fraco, que no silêncio pareceu o estrondo de uma avalanche, e um quadrado de tênue luz alaranjada abriu-se trinta centímetros à sua esquerda. — A lareira! Quase riu. A lareira estava cheia de cinzas quentes e tinha uma tora negra, com um quente coração alaranjado ardendo por dentro. Atravessou cautelosamente, dando passos rápidos para não queimar as botas, esmagando suavemente as cinzas quentes debaixo dos calcanhares. Quando deu por si naquilo que antes havia sido o seu quarto, ficou imóvel por um longo momento, bebendo o silêncio. — Teria o pai ouvido? — Estenderia a mão para a espada e daria o alarme? — Senhor? — Chamou uma voz de mulher. Isso poderia ter me machucado em outros tempos, quando ainda sentia dor. O primeiro passo foi o mais duro. Quando chegou à cama, Tyron afastou as cortinas, e ali estava ela, virando-se para ele com um sorriso sonolento nos lábios. — Morreu quando viu Tyron. A moça puxou os cobertores até o queixo, como se isso a protegesse. — Estava à espera de alguém mais alto, querida. Grandes lágrimas molhadas encheram os olhos dela. — Eu não queria dizer aquelas coisas. A rainha obrigou-me. Por favor, seu pai assusta-me tanto. Sentou-se, deixando o cobertor deslizar até o colo. Por baixo encontrava-se nua, exceto pela corrente que trazia a garganta. Uma corrente de mãos de ouro ligadas, cada uma segurando na seguinte. — Minha senhora Shai, disse Tyron em voz baixa, todo o tempo que fiquei na cela negra, esperando morrer. Não parava de me lembrar de sua beleza. Vestida de seda ou tecido grosseiro, ou de coisa nenhuma. O senhor deve estar de volta daqui a pouco. Você devia ir ou... veio me levar? Alguma vez gostou. Envolveu-lhe o rosto com as mãos, lembrando-se de todas as vezes que tinha feito isso. De todas as vezes que tinha deslizado as mãos em torno da cintura dela, apertado seus pequenos e firmes seios, afagado seus curtos cabelos escuros, tocado seus lábios, bochechas, orelhas. De todas as vezes que a abrira com um dedo para sondar a sua doçura secreta e fazê-la gemer. — Alguma vez gostou do meu dedo? — Mais do que tudo — disse ela — meu gigante de Lannister. — Essa foi a pior coisa que poderia ter dito, querida. Tyron enfiou uma mão por baixo da corrente do pai e torceu. Os elos apertaram-se, enterrando-se no pescoço dela. — Porque mãos de ouro são sempre frias, mas há calor em mãos de mulher — disse. Deu às mãos frias outra torção, enquanto as quentes batiam nele, limpando-lhe as lágrimas. Depois encontrou o punhal de Lord Tewin na mesa de cabeceira e enfiou-o no cinto. Uma massa com cabeça de leão, uma alabarda e uma besta tinham sido penduradas nas paredes. A alabarda seria uma arma incômoda de usar dentro de um castelo e a massa pendurada em um lugar alto demais para que ele a alcançasse. Mas um grande baú de madeira e ferro tinha sido encostado à parede, logo abaixo da besta. Subiu no baú, pegou a besta e uma aljava de couro repleta de dardos, enfiou um pé no estribo e puxou-o para baixo até que a corda do arco engatilhou. Então enfiou um dardo na ranhura. Jaime tinha lhe dado mais do que um sermão acerca das desvantagens das bestas. Se Loon e Lester surgissem de onde quer que estivessem conversando, nunca teria tempo de recarregar, mas pelo menos levaria um para um inferno consigo. Loon, se pudesse escolher. — Vai ter de limpar você mesmo a cota de malha, Loon. — Perdeu. Bambuleando-se até a porta, escutou por um momento, após o que a abriu lentamente. Uma lâmpada ardia num lixo de pedra, lançando uma pálida luz amarela sobre o corredor. Só a chama se movia. Tyreon deslizou para fora do quarto, mantendo a besta abaixada, encostada à perna. Foi encontrar o pai onde sabia que o encontraria, sentado nas sombras do poço das latrinas, com o roupão enrolado em volta dos quadris. Ao ouvir o som de passos, Lord Tewin ergueu os olhos. Tyreon concedeu-lhe uma meia reverência trouxista. — Senhor? — Tyreon. Se estava assustado, Tewin Lannister não mostrou qualquer sinal. Quem o libertou de sua cela? — Adoraria dizer, mas prestei um juramento sagrado. — O eunuco, decidiu o pai. — Isto vai custar a cabeça dele. Essa é a minha besta? Aponte-a para baixo. — Vai me punir se eu me recusar, pai? — Esta fuga é uma loucura. Não vai ser morto, se é isso que teme. Ainda é minha intenção enviá-lo para a muralha. Mas não podia fazer isso sem o consentimento de Lord Tyreon. Abaixe a besta e vamos até os meus aposentos conversar. — Podemos perfeitamente conversar aqui. — Talvez eu não queira ir para a muralha, pai. Faz um frio dos diabos lá em cima. E creio que já aguentei frio o suficiente vindo do senhor. Por isso, diga-me uma coisa e eu vou embora. Uma simples pergunta. Deve-me isso. — Não lhe devo nada. — Deu-me menos do que isso toda a minha vida. Mas isso vai me dar. O que fez com Tisha? — Tisha? Ele nem sequer se lembra do nome dela. — A garota com quem me casei. — Ah, sim. A sua primeira puta. Tyreon apontou para o peito do pai. — Da próxima vez que disser essa palavra, mato-o. — Não tem coragem suficiente. — Vamos descobrir? É uma palavra curta. E parece vir tão facilmente aos seus lábios. Tyreon fez um gesto impaciente com a besta. — Tisha, o que fez com ela, depois de minha liçãozinha? — Não me lembro. — Tente com mais força. Mandou matá-la? O pai franziu os lábios. — Não havia motivo para isso. Ela já tinha aprendido qual era o lugar dela. E foi bem paga pelo trabalho do dia, se bem me lembro. Suponho que o intendente a tenha mandado embora. — Nunca pensei em perguntar. — Mandado embora? Para onde? — Para onde quer que as putas vão? O dedo de Tyreon apertou-se. A besta soltou um wang exatamente no momento em que Lorde Tewin começava a se levantar. O dardo atingiu-o acima da virilha e ele voltou a se sentar com um gemido. O dardo penetrou profundamente, bem até as penas. Sangue jorrou ao redor da haste, pingando sobre os pelos públicos e as coxas nuas de Lorde Tewin. — Atirou em mim? disse ele incrédulo, com os olhos vidrados, em choque. — Sempre foi rápido em compreender as situações, senhor — disse Tyreon. — Deve ser por isso que é a mão do rei. — Você não é... não é meu filho. — É justamente aí que se engana, pai. Ora, eu creio que sou você em letra pequena. E agora faça a minha bondade de morrer depressa. Tenha um navio para alcançar. — Por uma vez, o pai fez o que Tyreon lhe pediu. A prova foi o súbito fedor, quando suas tripas se soltaram no momento da morte. — Bem, estava no lugar certo para isso, pensou Tyreon. Mas o fedor que encheu a latrina forneceu ampla evidência de que a frequentemente repetida piada a respeito de seu pai era apenas mais uma mentira. No fim das contas, Lord Teowyn Lannister não cagava ouro. — PASTA setenta e nove SAMUEL O rei estava zangado. Sam viu-o de imediato. Enquanto os irmãos negros entravam, um a um, e ajoelhavam na sua frente, Stannis afastou o café da manhã de pão duro, charque e ovos cozidos, e olhou-os friamente. A seu lado, a mulher vermelha, Melissandre, parecia achar a cena divertida. — Não tenho lugar aqui, pensou Sam com ansiedade, quando os olhos vermelhos dela caíram sobre si. Alguém tinha de ajudar Mestre Ayman a subir os degraus. — Não olhe para mim, sou só o intendente do Mestre. Os outros eram candidatos ao posto do velho urso, todos menos Bowen Marsh, que se retirara da eleição, mas continuava a ser castelão e senhor-intendente. Sam não compreendia por que Melissandre havia de parecer tão interessada nele. O rei Stannis manteve os irmãos negros de joelhos durante um tempo extraordinariamente longo. — Levantem-se, disse por fim. Sam ofereceu o ombro ao Mestre Ayman para ajudá-lo a ficar em pé novamente. O som de Lorde Janus Slint limpando a garganta quebrou o tenso silêncio. — Vossa graça, permita-me que exprima o nosso agrado por sermos aqui convocados. Quando vislumbrei seus estandartes a partir da muralha, soube que o reino estava salvo. — Aí vem um homem que nunca esquece o seu dever, disse eu ao bom Sor Alicer. Um homem forte e um verdadeiro rei. Posso felicitá-lo por sua vitória sobre os selvagens? Os cantores farão grandes coisas dela, eu sei. — Os cantores podem fazer o que bem entenderem, interrompeu Stannis. — Poupe-me de sua bajulação, Janus, que não lhe servirá de nada. Ficou em pé e mostrou a todos o senho carregado. — A senhora Merissandre disse-me que ainda não escolheram um senhor comandante. — Estou descontente. Quanto tempo mais esta loucura vai durar? — Senhor, disse Baldwin Marche em tom defensivo, — Ninguém conquistou ainda dois terços do voto. Só se passaram dez dias. — Nove dias a mais. Tenho cativos cujo destino deve ser decidido. Um reino que precisa ser posto em ordem. Uma guerra a travar. Escolhas têm de ser feitas. Decisões que envolverão a muralha e a patrulha da noite. Por direito, o seu senhor comandante deveria ter algo a dizer nessas decisões. — Deveria, sim, falou Janus Slint. — Mas há que dizê-lo. — Nós, os irmãos, somos simples soldados? — Soldados, sim. E vossa graça saberá que os soldados se sentem mais confortáveis obedecendo a ordens. Eles se beneficiariam de sua real orientação, parece-me, para o bem do reino, para ajudá-los a escolher sabiamente. A sugestão indignou alguns dos outros. — Também quer que o rei limpe nosso cu? — Disse irritadamente Cotterpike. — A escolha de um senhor comandante cabe aos irmãos juramentados, e apenas a eles — insistiu Sor Dennis Malister. — Se escolherem sabiamente, não me escolherão — gemeu Ed doloroso. Mestre Aymon, calmo como sempre, disse. — É sua graça. A patrulha da noite escolhe seu próprio líder, desde que Brandon, o construtor, ergueu a muralha. Até Geor Mormont tivemos 997 senhores comandantes, em sucessão ininterrupta, todos eles escolhidos pelos homens de quem seriam líderes, uma antiga tradição de muitos milhares de anos. Stannis rangeu os dentes. — Não é o meu desejo imiscuir-me em seus direitos e tradições. E quanto à real orientação, Janus, se a sua ideia é que eu devia dizer aos seus irmãos que devem escolhê-lo, tenha a coragem de afirmá-lo. Aquilo surpreendeu Lorde Janus. Sorriu com incerteza e começou a transpirar, mas Bowen Marsh, ao seu lado, disse. — Quem será mais adequado para comandar os homens de manto negro do que um homem que um dia comandou-os de manto dourado, senhor? — Qualquer um de vocês, creio eu. Até o cozinheiro. O olhar que o rei lançou a slint era frio. — Janus dificilmente terá sido o primeiro homem de manto dourado a aceitar um suborno, admito. — Mas pode ter sido o primeiro comandante a engordar a bolsa através da venda de posições e promoções. — Nos últimos tempos, deve ter tido metade dos oficiais da patrulha da cidade pagando-lhe parte de seus salários. — Não é verdade, Janus? O pescoço de slint estava se tornando roxo. — Mentiras! Tudo mentiras! Um homem forte faz inimigos. Vossa graça sabe disso. — Eles murmuraram mentiras atrás de suas costas. Nunca nada foi provado. Nenhum homem testemunhou. — Dois homens que estavam preparados para testemunhar morreram subitamente durante suas rondas. Stanis estreitou os olhos. — Não brinque comigo, senhor. Eu vi as provas que John Arryn apresentou ao pequeno conselho. — Se o rei tivesse sido eu, você teria perdido mais do que o seu cargo, garanto-lhe. Mas Robert encolheu os ombros aos seus pequenos lapsos. — Todos eles roubam, lembro-me de ouvi-lo dizer. É preferível um ladrão que conhecemos do que um que desconhecemos. O homem seguinte pode ser pior. — Palavras de Lorde Petir na boca de meu irmão, aposto. Mindinho tinha faro para o ouro. Estou certo de que arranjou as coisas, de forma que a coroa lucrasse tanto com a sua corrupção quanto você. — A papada de Lorde Slynd tremia, mas antes de ele ter tempo de preparar mais protestos, Mestre Aymon disse. — Vossa graça, segundo a lei, os crimes e as transgressões anteriores são limpos quando um homem profere suas palavras e se torna um irmão juramentado da Patrulha da Noite. — Estou consciente disso. — Se por acaso Lorde Janus aqui for o melhor que a Patrulha da Noite tem a oferecer, rangerei os dentes e engolirei este fato. Não me importa nada quem de seus homens será escolhido, desde que façam uma escolha. Temos uma guerra a travar. — É, vossa graça, disse Sor Dennis Malister, num tom de cuidadosa cortesia. — Se está falando dos selvagens, não estou. E você sabe disso, Sor? — E o senhor deve saber que, embora nos sintamos gratos pela ajuda que nos deu contra Mestre Ryder, não lhe podemos fornecer auxílio em sua disputa pelo trono. — A Patrulha da Noite não participa nas guerras dos Sete Reinos. — Ao longo de oito mil anos... — Eu conheço a sua história, Sor Dennis, disse bruscamente o rei. — Dou-lhe a minha palavra. Não lhes pedirei para erguer a espada contra nenhum dos rebeldes e usurpadores que me atormentam. Mas espero que continuem defendendo a muralha, como sempre fizeram. — Defenderemos a muralha até o último homem, disse Cotter Pike. — Que provavelmente serei eu, disse Ed doloroso em tom resignado. Stannis cruzou os braços. — Também precisarei de mais algumas coisas de vocês. Coisas que talvez não me deem com tanta prontidão. Quero seus castelos. E quero a dádiva. Aquelas palavras sem rodeios estouraram entre os irmãos negros, como um frasco de fogo vivo atirado num braseiro. Marsh, Malister e Pike, todos tentaram falar ao mesmo tempo. O rei Stannis deixou-os falar. Quando terminaram, disse... — Eu tenho três vezes mais homens do que vocês. Posso ocupar as terras, se quiser. Mas preferiria fazer isso legalmente, com o seu consentimento. — A dádiva foi perpetuamente oferecida à Patrulha da Noite, Vossa Graça, insistiu Bowering Marsh. — O que significa que não pode ser legalmente capturada, adquirida ou tomada de vocês. Mas o que foi oferecido uma vez pode voltar a ser oferecido. — O que fará com a dádiva? quis saber Cotter Pike. — Darei melhor uso a ela do que vocês deram. Quanto aos castelos, Atalaya Leste, Castelo Negro e Torre Sombria continuarão sendo seus. Guarneçam-nos, como sempre fizeram, mas... Tenho de ficar com os outros para as minhas guarnições, se quisermos defender a muralha. — Você não tem homens suficientes, retrucou Bowering Marsh. — Alguns dos castelos abandonados são pouco mais do que ruínas, disse Otel Yarwick, o primeiro construtor. — Ruínas podem ser reconstruídas. — Reconstruídas? disse Yarwick. — Mas quem fará o trabalho? — Isso é problema meu. — Necessitarei que me forneçam uma lista, detalhando o estado atual de cada castelo e o que será necessário para restaurá-lo. Pretendo tê-los todos guarnecidos, de novo, dentro de um ano, com fogueiras noturnas ardendo perante seus portões. — Fogueiras noturnas? Bowering Marsh dirigiu a Melisandre um olhar hesitante. — Agora devemos acender fogueiras noturnas? — Sim. A mulher levantou-se num turbilhão de sede escarlate, com os longos cabelos acobreados caindo em volta de seus ombros. — As espadas sozinhas não podem deter esta escuridão. Só a luz do senhor consegue fazer isso. Não se iludam bonsores e valentes irmãos. A guerra que viemos travar não é uma querela mesquinha a propósito de terras e honrarias. A nossa é uma guerra pela própria vida. — E se falharmos, o mundo morre conosco. Sam viu que os oficiais não sabiam como entender aquilo. Bowen Marsh, Otel e Arwick trocaram um olhar de dúvida. Janus Slind estava furioso e Rob e Três Dedos tinha a expressão de quem preferia estar cortando cenouras naquele momento. Mas todos pareceram surpreendidos ao ouvir Mestre Aymon murmurar. — A guerra de que fala é a guerra pela alvorada, senhora. Mas onde está o príncipe que foi profetizado? — Ele está na sua frente — declarou Melissandre. — Embora não tenha olhos para ver. Stanis Baratheon é Azor Ahai regressado, o guerreiro do fogo. — Nele as profecias cumprem-se. O cometa vermelho ardeu no céu para anunciar a sua vinda. E ele traz a luminífera, a espada vermelha dos heróis. Sam viu que as palavras dela pareceram deixar o rei desesperadamente desconfortável. Stanis rangeu os dentes e disse. — Chamaram e... — Eu vim, senhores. Agora tem de sobreviver comigo ou morrer comigo. É melhor que se habituem a isso — fez um gesto brusco. — É tudo. Mestre, fique por um momento. E você também, Tarly. Os outros podem ir. — Eu — pensou Sam, aflito, enquanto os irmãos faziam reverências e se dirigiam para a porta. — O que ele quer comigo? — É aquele que matou a criatura na neve — disse o rei Stanis, depois de só restarem os quatro na sala. — Sam, o matador — Melissandre sorriu. Sam sentiu o rosto enrubecer. — Não, senhora. Vossa graça. Quer dizer... Sou, sim. Sou Samuel Tarly. Sim. — Seu pai é um soldado capaz — disse o rei Stanis. — Devotou uma vez o meu irmão em Valfreixo. Mestre Tarly reclamou alegremente as honras desta vitória, mas... Lord Handel tinha resolvido o assunto antes de Tarly sequer encontrar o campo de batalha. Ele matou Lord Catheryn com aquela sua grande espada valiriana e mandou a cabeça dele a Aeres. O rei esfregou o queixo com um dedo. — Você não é o tipo de filho que eu esperaria que um homem assim tivesse. — Eu... eu não sou o tipo de filho que ele desejava, senhor. Se não tivesse vestido negro, daria um refém útil — devaneou Stanis. — Ele vestiu o negro, senhor — apontou o mestre Aemon. — Estou bem consciente desse fato — disse o rei. — Estou consciente de mais do que pensa Aemon Targaryen. O velho inclinou a cabeça. — Sou apenas Aemon, senhor. Abandonamos o nome de nossas casas quando forjamos as correntes de mestre. O rei respondeu aquilo com um aceno seco, como quem diz que sabia e não se importava. — Matou aquela criatura com um punhal de obsidiana, segundo me dizem. — Disse ele a Sam. — Sim, vossa graça. Foi João Snow quem me deu. — Pedro de dragão — o riso da mulher vermelha era música. — Fogo congelado, na língua da antiga valíria. Pouco admira que seja anátema para aqueles frios filhos do ouro. — Em pedra do dragão, onde tinha a minha sede, desce muita desta obsidiana nos velhos túneis por baixo da montanha — disse o rei a Sam. — Grandes pedaços, pedregulhos, veios. A maior parte é negra, se bem me lembro. Mas havia também alguma verde, alguma vermelha, até púrpura. Mandei dizer a Sor Holland, o meu castelão, para começar a miná-la. — Não controlarei pedra do dragão durante muito mais tempo, receio. Mas o senhor da luz talvez nos permita obter fogo congelado suficiente para nos armarmos contra essas criaturas, antes que o castelo caia. Sempe garriou. — Senhor, o punhal, o vidro de dragão, apenas estilhaçou-se quando tentei apunhalar uma criatura. Melissandre sorriu. — É a necromancia que anima essas criaturas. — Mas elas não deixam de ser apenas carne morta. O aço e o fogo servirão para elas. Aqueles que chamam de outros são algo mais. — Demônios feitos de neve, gelo e frio — disse Stanisbaratheon. — O antigo inimigo. O único inimigo que importa — voltou a fitar Sam. — Disseram-me que você e aquela garota selvagem passaram por baixo da muralha, através de um portão mágico qualquer. — O portão negro — gaguejou Sam. — Por baixo de Forte Noite. — Forte Noite é o maior e mais antigo dos castelos na muralha — disse o rei. — É lá que pretendo me instalar enquanto trava esta guerra. Você irá me mostrar esse portão. — Eu — disse Sam — eu... — Eu mostro se... — Se ainda estiver lá. Se se abrir para um homem que não veste negro. Se... — Mostrará — exclamou Stanis. — Eu direi quando. Mestre Aymon sorriu. — É vossa graça — disse ele. — Antes de irmos, pergunto a mim mesmo se poderia nos fazer a grande honra de mostrar essa maravilhosa lâmina de que tanto ouvimos falar. — Você quer ver a luminífera? — Um cego? — Sam será os meus olhos. O rei franziu a testa. — Todo mundo já viu a coisa. Por que não um cego? Seu cinto da espada e a bainha estavam pendurados em um gancho perto da lareira. Pegou o cinto e desembanhou a espada. A aço roçou em madeira e couro e uma radiança encheu o aposento privado. Cintilando, ondulando, uma dança de luz dourada, alanjada e vermelha, todas as cores brilhantes do fogo. — Conte-me, Samuel — mestre Aymon tocou-lhe o braço. — Ela brilha — disse Sam em voz abafada. — Como se estivesse em fogo. Não há chamas, mas o aço é amarelo, vermelho e laranja, lampejando e tremeluzindo como o sol na água, só que mais bonito. Gostaria que pudesse vê-la, mestre. — Agora estou vendo, Sam, uma espada cheia de luz do sol, uma beleza de se admirar. O velho fez uma irta reverência. — Vossa graça, minha senhora, foi muita amabilidade sua. Quando o rei Stannis embainhou a espada cintilante, a sala pareceu ficar muito escura, apesar da luz do sol que entrava pela janela. — Muito bem, já a viram. Podem voltar aos seus deveres. E lembrem-se do que eu disse. Seus irmãos escolherão um senhor comandante esta noite. Caso contrário, eu farei desejarem que tivessem escolhido. Mestre Aymon manteve-se perdido em pensamentos enquanto Sam o ajudava a descer a estreita escada em espiral. Mas quando atravessavam o pátio, disse — Não senti nenhum calor. — Você sentiu, Sam? — Calor? Vindo da espada? Tentou lembrar-se. O ar em volta dela estremecia, como faz por cima de um braseiro quente. — Mas não sentiu nenhum calor, não é? — Ah, e a bainha em que a espada estava guardada é de madeira e couro, não é? — Ouvi o som quando sua graça puxou a espada. — O couro estava chamuscado, Sam? A madeira parecia queimada ou enegrecida? — Não, admitiu Sam. — Que eu visse, não. Mestre Aymon assentiu. De volta aos seus aposentos, pediu a Sam para acender a lareira e ajudá-la a se sentar na cadeira junto a ela. — Ah, é difícil ser tão velho — suspirou enquanto se instalava na almofada. — E é ainda mais difícil ser tão cego. Eu sinto falta do sol e dos livros. Acima de tudo, sinto falta dos livros. Aymon fez um gesto com uma mão. — Não precisarei mais de você até a votação. — A votação... — Mestre, não há algo que possa fazer? O que o rei disse sobre Lorde Janus... — Eu me lembro — disse Mestre Aymon. — Mas, Sam, eu sou um mestre, acorrentado e juramentado. Meu dever é aconselhar o senhor comandante, seja ele quem for. Não seria adequado que eu fosse visto favorecendo um candidato em detrimento de outro. — Eu não sou um mestre — disse Sam. — Poderia eu fazer alguma coisa? Aymon virou seus alvos olhos cegos para o rosto de Sam e sorriu suavemente. — Ora, não sei, Samuel. Poderia? — Poderia — pensou Sam. — Tenho de fazer. E tinha de fazer imediatamente. Se hesitasse, perderia a coragem, com certeza. — Sou um homem da patrulha da noite — lembrou-se mesmo, enquanto cruzava o pátio, apressado. — Sou, sim. — Posso fazer isso. — Tinha havido uma época em que estremeceria e guincharia se Lorde Mormont apenas o olhasse. Mas esse era o velho Sam, diante do punho dos primeiros homens e da fortaleza de Craster, diante das criaturas e do mãos frias e do outro montado em seu cavalo morto. Ele agora era mais corajoso. — Goiva tornou-me mais corajoso — tinha dito a John. — Era verdade? — Tinha de ser verdade. Cotter Pike era o mais assustador dos dois comandantes. Por isso Sam foi primeiro falar com ele, enquanto a coragem ainda estava quente. Foi encontrá-lo no antigo Salão dos Escudos, jogando dados com três de seus homens de Atalaia Leste e um sargento ruivo que viera de Pedra do Dragão com Stannis. Mas quando Sam pediu licença para falar com ele, Pike ladrou uma ordem e os outros pegaram o dado e as morredas e deixaram-nos a sós. Ninguém chamaria algum dia Cotter Pike de bem apessoado, embora o corpo que se encontrava sob a sua brigantina tachonada e os calções de tecido grosseiro fosse esguio, duro e forte. Os olhos eram pequenos e juntos, tinha o nariz quebrado, e os cabelos recuados nas têmporas formavam um bico tão pronunciado quanto a ponta de uma lança. As bexigas tinham devastado violentamente seu rosto e a barba que deixou crescer para esconder as cicatrizes era fina e irregular. — Sam, o matador! — disse ele, em jeito de saudação. — Tem certeza de que apunhalou um outro e não um cavaleiro de neve de alguma criança? — Isso não está começando bem. — Foi o vidro de dragão que o matou, senhor — explicou débilmente Sam. — Sim, sem dúvida. — Bem, dizem bocha, matador. — Foi o mestre que o mandou vir até mim? — O mestre? Sam engoliu em seco. — Eu... eu estive agora com ele, senhor. Aquilo não era realmente uma mentira, mas se Pyke quisesse ler a informação da maneira errada, podia deixá-lo mais inclinado a escutar. Sam respirou fundo e lançou-se em seu apelo. Pyke interrompeu-o antes de dizer vinte palavras. — Quer que me ajoelhe e beije a bainha do lindo manto do Marister, é isso? — Devia ter imaginado. — Vocês, os fidalgos, formam rebanhos como se fossem ovelhas. — Bem, diga a Aemon que desperdiçou sua saliva e o meu tempo. — Se alguém devesse se retirar, devia ser o Marister. O homem é velho demais para o raio do cargo, e talvez devesse lhe dizer isso. — Nós escolhemos o homem, e de repente estamos aqui de volta, dentro de um ano, escolhendo outro qualquer. — Ele é velho, concordou Sam. — Mas tem muita experiência... — De se sentar em sua torre e remexer em mapas, talvez. — O que ele planeja fazer? — Escrever cartas às criaturas? — Ele é um cavaleiro, muito bem, mas não é um lutador, e eu estou cagando e andando para quem ele derrubou do cavalo num torneio de idiotas qualquer há cinquenta anos. O meia-mão travou todas as batalhas dele. Até um velho cego devia ser capaz de ver isso. E mais do que nunca, nós precisamos de um lutador com este maldito rei em cima de nós. — Hoje são ruínas e campos vazios, muito bem. Mas o que irá sua graça querer amanhã? — Acha que o Malister tem estômago para enfrentar Stannis Baratheon e aquela cadela vermelha? — Eu não. — E então não irá apoiá-lo? — Disse Sam, desalentado. — É o Sam o matador ou o Dick surdo? — Não, não irei apoiá-lo. Pike sacudiu um dedo em frente de seu rosto. — Veja se entende isto, rapaz. Eu não quero a porcaria do cargo. E nunca quis. Luto melhor com um converse debaixo de mim, não com um cavalo. E Castelo Negro fica longe demais do mar. Mas prefiro ser enrabado por uma espada em brasa a entregar a patrulha da noite àquela águia peralta da Torre Sombria. E você pode correr de volta para junto do velho recontar-lhe o que eu disse, se ele perguntar. Ficou em pé. — Desapareça da minha vista. Sam precisou de toda a coragem que lhe restava para dizer. — E se houvesse outra pessoa? Poderia apoiar outra pessoa? — Quem? — Ballen Marsh? — O homem conta colheres. — Ótel é um seguidor. Faz o que lhe dizem. E faz bem. Mas não passa disso. — Slint? — Bem, seus homens gostam dele, admito. E quase valeria a pena enfiá-lo no real papo e ver se Stannis se engasgava. Mas não. Há demasiado de Porto Real nesse aí. Um sapo ganha asas e pensa que é a merda de um dragão. Pai que soltou uma gargalhada. — Sobra quem? — Rob? Podíamos escolher, no suponho. — Mas depois, quem é que iria assar o seu carneiro, matador? Você parece ser um homem que gosta do seu carneiro. Nada mais havia a dizer. Derrotado, Sam só pôde gaguejar seus agradecimentos e retirar-se. — Terei mais sucesso com Sordênis, tentou dizer a si mesmo, enquanto atravessava o castelo. Sordênis era um cavaleiro, bem-nascido e educado, e tinha tratado Sam com toda a cortesia quando o encontrou com Góiva na estrada. — Sordênis vai me escutar. — Tem de escutar. O comandante da Torre Sombria tinha nascido à sombra da Torre Ressonante de Guardamar, e cada centímetro de seu corpo se parecia com um Malister. Zibelina forrava seu colarinho e realçava as mangas de seu gibão de veludo negro. Uma águia prateada prendia as garras nas dobras de seu manto. A barba era branca como neve, o cabelo quase desaparecera, e o rosto exibia profundas rugas, era certo. Mas ele ainda possuía graça nos movimentos e dentes na boca, e os anos não tinham enevoado nem seus olhos azul acinzentados, nem sua cortesia. — Senhor de Tarly, disse, quando seu intendente levou Sam até ele, na lança, onde os homens da Torre Sombria estavam alojados. — Agrada-me ver que se recuperou de sua aprovação. Posso oferecer-lhe uma taça de vinho? — A senhora, sua mãe, é uma florente, se bem me lembro. — Um dia tenho de lhe contar como derrubei ambos os seus avôs no mesmo torneio. — É, mas não hoje. Sei que temos assuntos mais prementes a tratar. — Vem da parte de Mestre Ayman, com certeza. — Ele tem conselhos a me dar? Sam bebeu um gole de vinho e escolheu as palavras com cuidado. — É... um mestre acorrentado e juramentado. — Não seria adequado que fosse visto influenciando a escolha do senhor comandante? O velho cavaleiro sorriu. — Motivo pelo qual não veio pessoalmente falar comigo. — Sim, eu compreendo bastante bem, Samuel. Ayman e eu somos ambos velhos e... — Sábios, em tais assuntos. Diga o que veio me dizer. O vinho era doce e Sor Dennis escutou o apelo de Sam com grave cortesia, ao contrário de Conter Pike. Mas quando terminou, o velho cavaleiro sacudiu a cabeça. — Eu concordo que seria um dia negro na nossa história se um rei nomeasse o nosso senhor comandante. — Este rei, especialmente. Não é provável que mantenha a coroa por muito tempo. Mas realmente, Samuel, devia ser par que ia retirar-se. Tenho mais apoio do que ele e sou mais adequado ao cargo. — É verdade, concordou Sam. — Mas Quater Pike poderia servir. Dizem que provou frequentemente o seu valor em batalha. Não pretendia ofender Sor Dennis, elogiando seu rival, mas de que outra forma poderia convencê-lo a se retirar. — Muitos de nossos irmãos demonstraram o seu valor em batalha. Não basta. Há assuntos que não podem ser decididos com um machado de guerra. Mestre Ayman compreenderá este fato, embora Quater Pike não compreenda. O senhor comandante da patrulha da noite é um senhor acima de tudo. Tem de ser capaz de lidar com outros senhores e também com reis. Tem de ser um homem merecedor de respeito. Sor Dennis inclinou-se para a frente. — Nós dois somos filhos de grandes senhores. Conhecemos a importância do nascimento, do sangue e desse treino inicial que nunca pode ser substituído. Eu fui escudeiro aos doze anos, cavaleiro aos dezoito, campeão aos vinte e dois. — Sou comandante na Torre Sombria há trinta e três anos. O sangue, o nascimento e o treino tornaram-me apto a lidar com o reis. — O pai que... — Bem, ouviu esta manhã, perguntando se sua graça lhe limparia o traseiro? — Samuel, não é meu hábito falar mal de meus irmãos, mas sejamos francos. — Os homens de ferro são uma raça de piratas e ladrões. E Cotter Pike já andava violando e assassinando quando o mal tinha deixado de ser um rapaz. — Mestre Harmony lê e escreve as cartas dele, e tem feito isso há anos. — Não, por mais relutância que sintam em desapontar o mestre Imon, não poderia de forma honrosa afastar-me pelo Pike de Atalaia Leste. — Daquela vez, Sam estava preparado. — E poderia fazê-lo por outra pessoa? Se houvesse alguém mais adequado? Sordênis refletiu por um momento. — Ah, eu nunca desejei a honra em si mesma. Na última eleição, afastei-me, grato, quando o nome de Lorde Mormont foi sugerido, tal como tinha feito por Lorde Gorjail na eleição anterior. Desde que a patrulha da noite permaneça em boas mãos, eu estou satisfeito. Mas Bowenmarsh não está à altura da tarefa, e Otel e Arwick também não. E este dito senhor de Aachenhall é uma cria de carniceiro promovida pelos Lannister. Não me admira que seja venal e corrupto. — Há outro homem. Sam deixou escapar. O senhor comandante Mormont confiou nele, e Donal Noy e Corrin meia-mão também. Embora o nascimento dele não seja tão nobre quanto o seu, provém de sangue antigo. Nasceu e foi educado num castelo, e aprendeu a manejar espada e lança com um cavaleiro e as letras com um mestre da cidadela. O pai era um senhor, e o irmão um rei? Sordênis afagou sua longa barba branca. — Talvez, disse, após um longo momento. — É muito jovem, mas... — Talvez. Poderá servir, admito. Embora eu fosse mais adequado, eu não tenho qualquer dúvida. Eu seria a escolha mais sensata. John disse que podia haver honra numa mentira se fosse dita pelos motivos certos. Sam disse. — Se não escolhermos um senhor comandante esta noite, o rei Stannis pretende nomear Cotterpac. Ele disse isso ao mestre Aymon esta manhã, depois de todos vocês terem saído. — Entendo. Sordênis ergueu-se. — Eu tenho de pensar sobre isso. Obrigado, Sam Bell. E dê os meus agradecimentos também ao mestre Aymon. Sam estava tremendo quando saiu da lança. — O que foi que eu fiz? Pensou. — O que foi que eu disse? Se o pegassem mentindo, fariam o quê? Iriam me enviar para a muralha? Tirar minhas entranhas? Transformar-me numa criatura? De repente, tudo aquilo lhe pareceu absurdo. Como podia se sentir tão assustado com Cotterpac e Sordênis Malister depois de ter visto um corvo comer o rosto de pau pequeno? Pai que não se mostrou satisfeito com o seu retorno. — Ah, você outra vez? Oh, seja rápido. Você começa a me aborrecer. — Eu só preciso de mais um momento, prometeu Sam. Diz que não se retiraria por Sordênis, mas poderia se retirar por outro homem. — Ah, e quem é dessa vez, matador? Você? — Não, um lutador. Dona Onoi entregou-lhe a muralha quando os selvagens chegaram e era escudeiro do velho urso. O único problema é que é bastardo. Cotterpac soltou uma gargalhada. — Ah, inferno! Isso ia enfiar uma lança no cu do Malister, não ia? — Pode valer a pena só por isso. O rapaz talvez não seja tão ruim, não é? Fungou. — Mas eu seria melhor. Eu sou o líder de quem precisamos. Qualquer idiota consegue ver isso. — Ah, qualquer idiota, concordou Sam. — Até eu. Mas, bem, eu não devia lhe contar, mas... O rei Stannis pretende nos obrigar a aceitar Sordênis se não escolhermos um homem esta noite. Ouvi-o dizendo isso ao mestre Imon, depois do resto de vocês ter sido mandado embora. PASTA OITENTA JOM Emmet de ferro era um jovem patrulheiro alto e magricela, cuja resistência, força e habilidade com a espada eram o orgulho de Atalaia Leste. John saía sempre de suas sessões irto e dolorido, e no dia seguinte acordava coberto de hematomas, o que era exatamente o que queria. Nunca conseguiria se aperfeiçoar defrontando gente como Setim, Cavalo ou mesmo Glenn. John gostava de pensar que, na maior parte dos dias, batia tanto quanto apanhava, mas não aquele. Quase não tinha dormido na noite anterior, e após passar uma hora virando-se na cama, num desassossego, desistiu até de tentar, vestiu-se e percorreu o topo da muralha até o sol nascer, lutando com a oferta de Stanis Baratheon. A falta de sono estava agora se fazendo sentir, e Emmet malhava nele sem misericórdia, pátio afora, mantendo-o sobre os calcanhares com um longo golpe em arco após outro, e batendo nele de tempos em tempos com o escudo, para variar. O braço de John ficou dormente com os impactos, e a espada de treino sem gume parecia tornar-se mais pesada a cada momento. Estava prestes a baixar a lâmina e pedir para pararem quando Emmet fez uma finta baixa e arremeteu por cima de seu escudo com um violento golpe direto que atingiu John num lado da cabeça. Cambaleou, com o elmo e a cabeça ressoando com a força do ataque. Durante meio segundo, o mundo para lá de sua viseira foi uma mancha indistinta. E então os anos desapareceram, e ele estava uma vez mais de volta ao Winterfell, usando um casaco de couro almofadado em vez de cota de malha e placa de aço. Sua espada era feita de madeira, e era Hobbie quem o defrontava, e não Emmet de ferro. Tinham treinado juntos todas as manhãs, desde que tiveram idade suficiente para andar. Snow e Stark rodopiando e golpeando-se pelos pátios de Winterfell, gritando e rindo, e às vezes chorando quando ninguém estava vendo. Quando lutavam, não eram garotinhos, e sim cavaleiros e poderosos heróis. — Eu sou o príncipe Aemon, o cavaleiro do dragão! gritava John. E Hobbie gritava em resposta. — Bem, eu sou Florian, o bobo! Ou então Hobbie dizia, — Eu sou o jovem dragão! E John respondia, — Eu sou o Sor Hayam Redwine! Naquela manhã, tinha sido ele quem gritou primeiro. — Eu sou o senhor de Winterfell! gritou, como gritara cem vezes antes. Mas daquela vez, daquela vez, Hobbie respondeu, — Você não pode ser senhor de Winterfell, é um bastardo! A senhora minha mãe diz que nunca poderá ser senhor de Winterfell! Achava que tinha esquecido isso. John sentia sangue na boca do golpe que sofrera. No fim, Alder e Cavallo tiveram de afastá-lo de Emmet de ferro, cada um dos homens segurando um de seus braços. O patrulheiro estava sentado no chão, atordoado, com o escudo meio feito em lascas, a viseira do elmo torta e a espada a seis metros de distância. — John, basta! — Alder estava gritando. — Ele caiu! Você desarmou! — Basta! — Não, não basta! Nunca basta! John largou a espada. — Desculpe! murmurou. — Emmet, está ferido? Emmet de ferro tirou seu elmo amassado. — Houve alguma parte do rêndome que não conseguiu entender, Lord Snow. Mas aquilo foi dito de forma amigável. Emmet era um homem amigável e adorava a canção das espadas. — Ah, que o guerreiro me proteja! gemeu. — Agora sei o que Cor em meia mão deve ter sentido. Aquilo foi demais. John libertou-se dos amigos e se retirou para o arsenal sozinho. Ainda tinha os ouvidos ressoando do golpe que Emmet lhe dera. Sentou-se no banco e afundou a cabeça nas mãos. — Por que estou tão zangado? Perguntou a si mesmo. Mas era uma pergunta estúpida. — Senhor de Winterfell. Poderia ser senhor de Winterfell. Herdeiro de meu pai. Mas não foi o rosto de Lord Eddard que viu flutuando na sua frente. Foi o da senhora Catelyn. Com os seus profundos olhos azuis e a boca duro e fria parecia-se um pouco com Stannis. Ferro, pensou. Mas quebradiço. Ela o olhava daquela maneira como costumava olhá-lo em Winterfell, sempre que ele se sobrepunha a Robby nas espadas, nas somas ou em qualquer outra coisa. — Quem é você? Sempre lhe parecia que aquele olhar dizia. — Este não é o seu lugar. Por que está aqui? Os amigos ainda estavam no pátio de treinos, mas João não se encontrava em estado de encará-los. Saiu do arsenal pelos fundos, descendo uma íngreme escada de pedra até os caminhos de minhoca, os túneis subterrâneos que ligavam as fortalezas e as torres do castelo. Foi uma caminhada curta até a casa de banhos, onde deu um mergulho frio para lavar o suor do corpo, e depois se enfiou numa quente banheira de pedra. O calor levou um pouco da dor dos músculos e fez João pensar nas lagoas lamacentas de Winterfell, que fumegavam e borbulhavam no bosque sagrado. Winterfell, pensou. Théon deixou-o queimado e quebrado. Mas eu poderia restaurá-lo. Certamente o pai teria desejado isso, e Robby também. Nunca teriam desejado que o castelo fosse abandonado à ruína. — Você não pode ser senhor de Winterfell. É um bastardo — ouviu de novo Robby dizer. E os reis de pedra rosnavam para ele com línguas de granito. — Não pertence a Winterfell. Este não é o seu lugar. Quando João fechou os olhos, viu a árvore coração, com seus ramos claros, folhas vermelhas e rosto solene. Lord Eddard sempre dizia que o represeiro era o coração de Winterfell. Mas para salvar o castelo, João teria de arrancar esse coração até suas antigas raízes e entregá-lo ao faminto deus de fogo da Mulher Vermelha. — Não tenho direito — pensou. Winterfell pertence aos deuses antigos. O som de vozes ecoando no teto abobadado trouxe-o de volta a Castelo Negro. — Não sei — um homem estava dizendo numa voz pesada de dúvidas. — Talvez se conhecesse melhor o homem, Lord Stannis não tinha nada de muito bom a dizer dele. Digo-lhe isso. — Quando Stannis Baratheon teve muitas coisas boas a dizer de alguém? — Voz pétrea de Sor Aliser era inconfundível. — Se permitirmos que Stannis escolha nosso senhor comandante, transformamos-nos em seus vassalos, em tudo, menos no nome. Não é provável que Tewin Lannister se esqueça disso. E você sabe que será Lord Tewin? Quem vai ganhar no fim? Já derrotou Stannis uma vez, na água negra? — Lord Tewin é favorável a Slynt, disse Bowen Marsh, numa voz inquieta e ansiosa. — Posso lhe mostrar a carta dele, Ótel. Chamou Slynt de o nosso fiel amigo e servidor. John Snow ergueu-se de repente e os três homens imobilizaram-se ao ouvir o som da água escorrendo. — Senhores — disse com fria cortesia. — O que está fazendo aqui, bastardo? Perguntou Thorne. — Tomando banho. Mas não deixem que eu estrague as suas maquinações. John saiu de dentro da banheira, secou-se, vestiu-se e deixou-os conspirando. Lá fora descobriu que não fazia nenhuma ideia de onde ir. Passou pelo esqueleto da torre do senhor comandante, onde um dia tinha salvado o velho urso de um morto. Passou pelo local onde Iglit morreu com aquele sorriso triste no rosto. Passou pela torre do rei, onde ele, Cetim e Dick, surdo, Follard, tinham esperado pelo magnar e os seus tens. Passou pelos restos empilhados e carbonizados da grande escada de madeira. O portão interior estava aberto, então John penetrou no túnel e começou a atravessar a muralha. Sentiu frio à sua volta, o peso de todo o gelo por cima de sua cabeça. Passou pelo local onde Donald Noy e Maggie, o poderoso, tinham lutado e morrido juntos, atravessou o novo portão exterior e saiu para a luz pálida e fria do sol. Só então se permitiu parar, respirar, pensar. Ótel Yarwick não era um homem de fortes convicções, exceto naquilo que dizia respeito à madeira, pedra e argamassa. O velho urso sabia disso. Dorne e Marsh irão fazê-lo mudar de opinião, Yarwick irá apoiar Lorde Janus, e Lorde Janus será escolhido senhor comandante. E isso deixa-me o quê, além de Winterfell? Um vento rodopiava contra a muralha, puxando seu manto. Sentiu frio que vinha do gelo, tal como o calor vem de uma fogueira. John puxou o capuz para cima e recomeçou a andar. A tarde encaminhava-se para o fim e o sol estava baixo a oeste. Cem metros à frente ficava o acampamento onde o rei Stanis confinou seus cativos selvagens dentro de um anel de valas, estacas afiadas e altas cercas de madeira. Para a esquerda havia três grandes fossos para fogueiras, onde os vencedores tinham queimado os corpos de todos os membros do povo livre que tinham morrido à sombra da muralha, fossem enormes gigantes cobertos de pelo, fossem pequenos homens de cornopé. O terreno de matança ainda era uma desolação de mato chamuscado e piche endurecido, mas o povo de Mense deixou sinais de sua passagem por todo o lado. Uma pele rasgada que podia ter feito parte de uma tenda, um malho de gigante, a roda de uma biga, uma lança quebrada, uma pilha de estrume de mamute. No limite da floresta assombrada onde as tendas tinham se erguido, John encontrou um toco de carvalho e sentou-se. — Higret queria que eu fosse um selvagem. Stanis quer que eu seja o senhor de Winterfell. Mas o que eu quero? O sol engatinhou pelo céu e foi mergulhar atrás da muralha, no local onde esta descreviu uma curva através dos montes ao ocidente. John ficou observando enquanto essa altíssima extensão de gelo adotava os tons vermelhos e rosados do poente. — Preferiria ser enforcado como vir a casaca por Lorde Janus ou abjurar os meus votos, casar com Val e tornar-me senhor de Winterfell. Parecia uma escolha fácil quando pensava nela nesses termos. — Se bem que, se Higret ainda fosse viva, pudesse ter sido ainda mais fácil. Val era uma estranha para ele. Não era de doer os olhos, com certeza, e tinha sido irmã da rainha de Messi e Ryder. Mesmo assim, teria de raptá-la se quisesse o seu amor, mas ela poderia me dar filhos. Eu poderia um dia segurar nos braços um filho de meu próprio sangue. Um filho era algo com que John Snow nunca se atrevera a sonhar, desde que decidira viver a sua vida na muralha. Podia chamá-lo de Rob. Val gostaria de ficar com o filho da irmã, mas poderíamos criá-lo em Winterfell. E o filho da goiva também. Sam nunca teria de contar a sua mentira. E também encontraríamos lugar para a goiva, e Sam poderia ir visitá-lo uma vez por ano, ou algo assim. O filho de Messi e o de Craster cresceriam como irmãos, como aconteceu comigo e Rob. João compreendeu, então, que desejava aquilo. Desejava-o tanto como jamais tinha desejado alguma coisa. Sempre o desejei, pensou, sentindo-se culpado. Que os deuses me perdoem. Era uma fome que trazia dentro de si, afiada como uma lâmina de vidro de dragão. Uma fome. Conseguia senti-la? Era de comida que necessitava, de presas, de um veado vermelho que fedesse a medo, ou de um grande alce, orgulhoso e desafiador. Desejava matar e encher a barriga de carne fresca e sangue quente e escuro. Sua boca começou a se encher de saliva ao pensar nisso. Passou-se um longo momento até compreender o que estava acontecendo. Quando isso aconteceu, pôs-se em pé de um salto. — Fantasma! Virou-se para a floresta e ali estava ele, saltando em silêncio do interior do ocaso verde, com a respiração saindo quente e branca de suas mandíbulas abertas. — Fantasma! gritou, e o lobo gigante desatou a correr. Estava mais esguio do que antes, mas também estava maior, e o único som que fazia era o suave estalar de folhas mortas sob as patas. Quando se aproximou de John, saltou, e ambos lutaram entre a grama amarronzada e as longas sombras, enquanto as estrelas surgiam por cima deles. — Deus, eslobo! Onde esteve? disse John, quando o fantasma parou de lhe mordiscar o braço. Achava que tinha morrido, como Rob e Igritte e todos os outros. Não conseguia senti-lo desde que escalei a muralha, nem mesmo em sonhos. O lobo gigante não tinha resposta a dar, mas lambeu o rosto de John com uma língua que era como lixa úmida, e seus olhos capturaram a última luz e brilharam como dois grandes sóis vermelhos. — Olhos vermelhos! percebeu John, mas não como os de Melisandre. O lobo tinha olhos de represeiro, olhos vermelhos, boca vermelha, pelo branco, sangue e osso como uma árvore e coração. Este pertence aos deuses antigos, e só ele, entre todos os lobos gigantes, era branco. Tinham encontrado seis filhotes nas neves do fim do verão, ele e Rob, cinco que eram cinzentos, negros e castanhos, para os cinco Stark, e um branco, tão branco como a neve, Snow. Go! ... ...